Deixa eu fazer uma pergunta para você muito pertinente em relação a isso. Quando uma pessoa é uma figura pública, não pensando, não estamos falando nem dos políticos e nem dos funcionários públicos, mas ela é uma pessoa pública, tem um peso maior para uma sentença ou não tem um peso maior? Aí ela está na mesma esfera que os demais. E aí eu pergunto nas duas situações, ela sendo ofendida, passando por isso, ou ela fazendo isso com uma outra pessoa? Paulo, uma pergunta muito interessante. A grosso modo, uma primeira consequência, caso ela profira a ofensa, seria essa causa de aumento de pena que a gente acabou de colocar. Dependendo da pessoa pública, ela pode ter milhões de seguidores. Vai, vamos pegar Neymar, Anitta. Eu não sei ao certo quantos seguidores, mas com certeza são milhões. Tem um bocadinho, eles têm um bocadinho. É, deve ser algo assim desproporcional. Mas nesse aspecto, sim, eles vão sofrer essa, esse aumento de pena vai ser aplicado a eles com toda certeza. E a outra pergunta foi caso eles sofram essa... Eu perguntei nas duas situações, se ele... Vamos imaginar aí que o famosão sofreu ou fez. Eu acho que é bem ganoso, sim. A gente teve alguns casos ao longo da história recente, até um pouco antes desse boom das redes sociais, algumas revistas de fofoca, algumas revistas de celebridades publicarem manchetes mentirosas. Fulano está com Deutrano, ciclano está com fulano. Quando na venda, na verdade, não estavam. A gente chegou a presenciar casos assim. E agora com a rede social, pode muito bem acontecer. Pode muito bem um veículo de imprensa publicar uma manchete que não é verdadeira. Pode. Eu acho que o dano é muito complicado, assim. Vamos pegar uma população que tem um segmento mais esportivo ou mais musical, que foram as duas celebridades que a gente citou aqui. Se uma coluna de um determinado site de notícias imite uma informação mentirosa e negativa sobre essas pessoas, quem adquire esse produto, quem adquire esse material, vai se pautar naquela notícia e vai, num primeiro momento, acatá-la como verdade. E isso é complicado. São as famosas fake news que estão aí nos rondando dia e noite. Não, isso daí é... Fake news é impressionante. Hoje em dia virou... Eu acho que qualquer hora dessa vão colocar no diário português, no nosso dicionário, no nosso dicionário, vão colocar fake news ali como mais uma duplinha de palavras ali. Faz parte do nosso cotidiano e dia a dia.